Tô com 5 putas e muito dinheiro não vou Puta eu sou o caralho, eu não sou puta Não, tô com 4 só, uma é de boa Faixa preta da putaria, é o DJ Skype, tá? Moleque pit busada Vou te sarrar de peça, vou te sarrar de peça Se tu acertar o calibre vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre tu vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, vou te sarrar de peça Se tu acertar o calibre tu vai ser a mulher do chefe Sarra no pentão, sarra no pentão Vai, sarra no pentão Fica de quatro com a mão no chão Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pentão Fica de quatro com a mão no chão Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pentão Fica de quatro com a mão no chão Faixa preta da putaria É o DJ Skype, tá? Moleque beat musata Sarra no pentão Moleque beat musata Sarra no pentão Sarra no pentão Vai, sarra no pentão Fica de quatro com a mão no chão Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pentão Fica de quatro com a mão no chão Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pentão Fica de quatro com a mão no chão O que é isso?